A minha esposa, ela é muito fã da Marisa Monte, cantora Marisa Monte, certo? A Emily, ela trabalha comigo e ela não tá acostumada a vivenciar, tipo, quer dizer, ela tá acostumada a vivenciar uma porrada de celebridade, mano, vai em casa. Meus amigos são da TV, muitos deles e tal, então ela não é muito, ai, meu Deus... Deslumbrada. Ela é zero deslumbrada, porque ela veio desse lugar, então nada pra ela impressiona ela, a não ser duas pessoas. Marisa Monte e Vete Sangalo, ela ama essas duas. Ela vem e vem de Sangalo, ela chora, treme, o que elas... Caralho! Ela ama, sabe, quando uma pessoa sai do... Você fala, que porra é essa? A Marisa Monte é uma dessas minas, a Marisa Monte, a Emily é muito apaixonada, muito, muito. A Marisa Monte e tal. E eu tenho uma produtora, eu tenho a Adromedário, que é minha agência de produção. Durante um tempo a gente tava fazendo shows, aí pintou a oportunidade de fazer o show da Marisa Monte. Meu Deus, nossa, viado. Mas eu vim, eu falei, mano, vou fazer o show da Marisa Monte, olha a minha cabeça, pra agradar minha mulher. Esse é o nível da cabacice nossa. Foda-se que eu vou entrar num preju, talvez, e ver na minha casa. Mas eu vou, porra, ela gosta, vou fazer uma moral e tal. Aí eu fiz o cálculo lá. Que fofo, mas de qualquer forma você é fofo. É fofo. É fofo até você quitar o seu apartamento e ela te separar por causa disso. Fala, estamos sem apartamento por causa da Marisa Monte. E ela odeia a Marisa Monte a partir dali. Eu falei, vou produzir o show da Marisa Monte. Tipo, não vou dar um CD da Marisa Monte, vou produzir a Marisa Monte. Aí eu falei, vou produzir e tal. Eu vi, obviamente eu vi que daria lucro. A gente analisou. Não sou maluco, vou trazer a Marisa Monte pra tocar três músicas. Tem quatro caras batendo palma na sala de casa, não é isso? Um puta show, São José dos Campos e tal. Produzimos o show da Marisa Monte. Só que a Marisa Monte, ela tem uma parada. Ela não conversa com a produção. Como é que você não sabia? Eu não sabia desse detalhe. Mas por que ele é assim? Ah, porque eu acho que ela... Eu entendo, cara. Preguiça, preguiça. Ela tá 30 anos de carreira. Fica os caras, mano, um abraço pro Carlinhos. Fala, mano, chato. A mina já tá naquela fase que ela põe pedra no umbigo, sabe? Pra não ter energia. Sabe essas coisas? Aí a pessoa fala, mano, chato. Eu vi a mãozinha dele puxando a barriga. Sabe? Põe a pedrinha no umbigo, porque passa a energia errada. Tem uma galera que já tá no... Eu vou falar, no começo, eu era aqueles caras que falavam, Fala, mano, puta que pariu. Por que que o artista, assim... Eu já fiz tanto show na minha vida que comecei a falar. Porque eu entendo, não faço, mas eu entendo o artista que ele quer ter menos perrengue com galera de produção. Porque tem uns caras que são muito sem noção, velho. O cara, porra, manda 9 mil mensagens do Snap. Isso sempre tem. Faz um TikTok pra Marisa Monte. Tira uma foto do seu celular e manda pra mim. Isso. Quantas vezes o cara fala, segue lá. Fala, caralho, tem que seguir o cara só porque ele tá me pagando. Vai que esse cara não me paga. Dá um tiro, sei lá. Enfim. Aí a Marisa Monte vai, toca as músicas dela. E no final do show ela vai embora. Né? Vai embora. No meio da música. Tem a música lá, beija eu. Ela fala, galera, é com você. Galera, beija eu. Beija ela. Pegou o carro. Já tá em Londres. É muito vai embora. Você chorou e minha mulher não deu nenhum salve. E eu, caralho, minha mulher não deu nenhum salve. Né? Mas eu... Foi pra isso que você fez tudo isso. Fez tudo isso. Mas pera, pera, deu... Deu render o dinheiro? Calma que você vai saber da história. Isso eu fiquei sabendo três dias antes do show. Aí eu falei, caralho, não adianta nada. Puta, Marisa Monte, eu ir lá e tal. Aí a Emily ficou triste. Aí eu falei, Emily, você não quer ficar aqui em casa então? O show vai acontecer, a gente tem a nossa profissão. Não, eu vou lá porque eu vou tentar. Falei, tá bom, você vai tentar. Mas eu não quero ir pra São José dos Campos sexta-feira. Tava trabalhando pra cara, eu quero ficar em casa. Liguei pro Zuckerman. Falei, Zuckerman, vem aqui em casa. Sexta-feira, vamos tomar uma cerveja, fazer um churrasco. Ela foi lá ver o show da Marisa Monte, São José dos Campos, na puta que pariu, comeu a produção e tal. Deu merda aí? Já tá. O que que aconteceu? Aconteceu que já era, mano. Eu troquei de sócio. Do nada? Do nada. Caralho, não pode falar Marisa Monte aqui. Imagina, deu... Ela vai aparecer aí. É normal isso daí? Do nada? Ela me processaram. Como assim? Não, é nada não. Vai continuar o Marisa Monte. Eu tenho que pegar lá da mão dele, mano. Enfim. Ela foi lá no show. Não, aí... Aí ficou eu e aí... Eu fiquei eu e o Daniel Zuckerman fazendo um churrascão assim, comendo e tal de boa. E a Marisa Monte fazendo o show com... Com a Emily lá, foi lá ver. Aí do nada, toca meu telefone isso daí, nove horas da noite. Me liga a Emily, eu fazendo a carninha, mano. Sabe, puta, bifinho e tal. Mal, você pode vir pra cá agora? Falei, não, amor. Não vou pra ir lá. Não, porque eu tava andando. Aí você vai entendendo o negócio de filho. O mano, que é filho da Marisa Monte, é teu fã. E me reconheceu. Se você vier pra cá, eu acho que a gente consegue fazer com que essa... Puta que pariu. E se já tava nem outra vibe nessa casa? A picainha, caindo aquela gordurinha bonitinha. Sabe assim, eu, puta, não vou sair daqui nem fudendo. Ela falou, ó, tem um táxi aí te esperando. Falei, nem fudendo. Peguei o táxi, fui até São José dos Campos, mano. Uma cara de pau mole, assim. Fui lá. Aí encontrei o mano, moleque mó legal. E o Zuckerman foi pra casa dele. Zuckerman foi pra casa dele. Fiz lá, encontrei o mano, fiz a foto lá. Aí você vê a Marisa Monte totalmente disponível por causa do filho dela. Ou seja, ela mudou todo o negócio da cabeça, porque o filho dela gostava de mim. Resumo da história. Passa três dias, vem uma mensagem pra Emily, falando olá, Emily, tudo bem? Aqui é Marisa, mãe do mano. Obrigado pelo carinho que vocês tiveram com o meu filho, blá, 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 blá. Aí tu fala, caralho. Por conta do filho ela tava... Por causa do filho ela não é mais a Marisa Monte. Ela é a Marisa mãe do cara. E por causa da Emily eu não sou mais o produtor. Eu sou o Mongo que vai lá fazer a foto. É isso, mano. A gente movimenta totalmente o nosso rolê baseado nisso. Mas o seu filho tem quantos anos? Tá com três agora. Você já fez coisas...